Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala é Alex Coelho. Estou acompanhando a Serita Laura. Olá! E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as comemorações do mês do orgulho LGBTQYZ. Eu não lembro direito para falar. LGBTQIA+. Ou plus. Depende de como você fala. Ou você preferiu chamar. Enfim. A gente vai dar algumas notícias aqui sobre a iniciativa da Microsoft em relação a isso tudo e tal. Que por mais que as pessoas falem, ah, não sei o que, a empresa só está preocupada em arrumar pink money e blá, blá, blá. Toda essa coisa que a gente já está cansado de ouvir o pessoal falar. Mas por mais que sim, todo mundo quer lucrar. A gente vive num mundo capitalista. Mas de qualquer maneira são iniciativas válidas e que criam representatividade. Então, ao invés de criticar, gente, vamos tentar incentivar, né? Mais jogo. Vamos lá. A gente sabe que, infelizmente, o meio gamer, ele é homofóbico. Ele tem uma quantidade de homofobia, de ataque muito grande com relação aos criadores LGBT. E, dentre as coisas que a Xbox fez e vai fazer durante esse mês, primeiro, eles vão doar 150 mil dólares para a ONG sem fins lucrativos que apoiam causas LGBT. Isso eu achei super legal, tá? No Rewards, você também pode fazer uma doação para qualquer instituição com os pontos que você tem. E temos também jogos aí, tanto que foram dados de graça, como Tell Me Why, que trata justamente da questão de gêneros e tudo mais, da sexualidade dos personagens. Lançaram os três capítulos gratuitos seus para sempre, tanto no Xbox, quanto na Microsoft Store e no PC e na Steam também, tá? Na franquia Forza, tem uma pintura Rainbow, tá? Para a galera que gosta de Forza. Está linda a pintura do carro do Ford Focus RS 2017. Então, a galera que quiser ir resgatar, pode ir lá e resgatar. No Halo, como não poderia deixar de faltar, aquelas tags de identificação especial, de atividade, de eventos do jogo e tudo mais. Agora tem uma plaquinha comemorando o mês LGBT com a identificação de unit, né? De união, unidade. Tem também gamer pics novos e temas de perfil, né? Xbox Live, para você personalizar. O nome do tema é True Colors. É só vocês darem uma olhadinha ali. Está disponível tanto no PC quanto no console. É bem legal isso. Dos projetos do Microsoft Rewards aqui, quais são os que você pode doar? É o The Travel Project, que é um de prevenção de suicídio e de crises para jovens LGBT. O Outright Action Internacional, que luta pelos direitos humanos dos LGBTs trabalharem em todos os lugares, porque a gente sabe que o mercado de trabalho para os LGBTs é bem complicado. E o Transgender Law Center, que é focado em leis e políticas públicas que possam melhorar e garantir os direitos dos LGBTs. Então, galera, tem bastante coisa. Você pode doar pelo Xbox. Ainda nos jogos do The Coalition, no Gear 5, no Microsoft Rewards, você pode apoiar também, tá? Então, tem um conjuntinho de Banners, Pixellated Hearts, para usar no modo multiplayer. Mas só está disponível. Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Austrália, Reino Unido, França. E mais três países aqui que eu não sei quais são as siglas. Tem também dicas de jogos com temática LGBT. O Tell Me Why, que a gente já tinha falado. O Undertale, também tem uma temática, que a gente não pode falar porque senão é spoiler. Exato. O I Can Fell, que é um RPGzinho tático. O 2064 Read Only Memories. Tem o The Waterworlds, que tem uma Companion que é assexuada e depois ela descobre que pode ter um relacionamento com uma pessoa específica. Isso é bem legal. O Waterworlds eu zerei. De filme e de TV também, que estão disponíveis no catálogo. A gente tem o Moonlight, que ganhou até a Oscar, se não me engano. O Saving Face, o Com Amor Simon e The Craft Legacy. Então, galera, esse mês a Xbox mandou muito, muito bem na campanha, tá? E é isso. Compartilhem o máximo que der. A gente faz parte do grupo LGBT. Eu como bi. O Alex também como bi. Então, assim, jogar sem ter o medo de ser vítima de preconceito faz toda a diferença. A gente tem que se unir. A gente tem que combater isso. E a iniciativa da Xbox foi simplesmente sensacional. De verdade. Eu vou deixar os links das empresas, das ONGs que tem pra doação, né? Vou deixar os links aí embaixo, quem tiver interesse em doar. Uma coisa que vocês têm que ter em mente. Muitas vezes as pessoas falam, ah, doar pra causa LGBT, isso é besteira, que não sei o que, que tem causas mais importantes. Mas, cara, tem muito jovem que é expulso de casa, tem muitos que sofrem violência dentro de casa e não podem sair, não tem a quem pedir ajuda. Por questões da família ser muito religiosa, ou ser muito antiquada, ou trocentas outras coisas. E essas ONGs ajudam pra caramba, dão suporte, não só psicológico, como muitas vezes financeiro, dão abrigo. Então, é uma causa válida, dão emprego. E é uma realidade. Você não pode fingir que pessoas LGBT não existem, ou achar que elas têm que se esconder, ou viver de uma forma que os outros não considerem ofensiva. Não existe isso de forma ofensiva. Toda forma de amor é válida, e isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, independente de sexo, ou o que for. Então, antes de você vir com qualquer pensamento antiquado, ou pensamento retrógrado, ou qualquer coisa do gênero, se coloca no lugar daquele cara, ou daquela garota que foi expulsa de casa, ou sofreu agressão pelos pais, simplesmente pelo fato de amar alguém no mesmo sexo. Ou por não se sentir adequada ao sexo que ela nasceu, que é o que acontece muito com a galera trans. Então, gente, bota um pouquinho a mão na consciência. É uma causa válida, vamos ajudar, vamos espalhar a palavra, e vamos em frente. E vamos lembrar das coisas tristes também, né? Porque o Brasil, ele é um dos países que mais mata LGBT e transexuais do mundo. Tanto que a gente tem visto notícias horrendas. Tem uma notícia que eu vi de um jovem em Santa Catarina, que eu não vou nem entrar em detalhes. Que foi realmente horrível, eu me senti mal, eu dei vontade de chorar quando eu li a notícia. Então, assim, a gente tem que não forçar as pessoas. A gente tem que educar as pessoas para que elas aceitem, para que esse preconceito todo acabe, e todo mundo consiga viver em paz de forma digna, ter trabalho, ter moradia, poder sair na rua com o seu companheiro ou companheira, marido, esposa, e fazer a sua transição de gênero e ser reconhecida como quem ela realmente é. Que são seres humanos, que são pessoas que têm sentimentos, que têm tudo isso, e que muitas vezes uma boa parte da população não enxerga desse jeito. Então, galera, vão apoiar, tá? Vamos divulgar o máximo que der aí. A gente vai deixar o link da notícia aqui, para vocês lerem direitinho, tudo explicadinho, todas essas informações que eu passei. E é isso, gente. Orgulhem-se de quem vocês são, tá? Hashtag Pride. Orgulhem-se de quem vocês são. É isso, gente. Um abraço, até a próxima e tchau. Um beijo no coração de vocês, um beijo com arco-íris, bem gostoso. Até a próxima e tchau.